Na última terça-feira, dia 14 de maio, estudantes da Universidade Federal do Paraná ocuparam diferentes espaços do centro de Curitiba durante a ação Universidade na Rua – Conhecimento contra os Cortes na Educação. Organizado pelo Diretório Acadêmico dos Estudantes, o DCE, em parceria com o Programa de Educação Tutorial e Programas de Pós-Graduação da Universidade, o movimento levou os projetos de extensão e pesquisa da UFPR para as ruas da cidade, criando, assim, espaços de diálogo com a população. O importante é que se converse. Quando ela me interpelou aqui, ela lançou uma ideia, ela mostrou uma ideia e é importante que a comunidade, os cidadãos, olhem os dois lados. A gente está tendo receptividade da comunidade, está achando interessantes os projetos e muitos têm se admirado de como a universidade trabalha para fora, como tem coisas que ajudam a comunidade. Além da Rua 15 de Novembro, os alunos e professores também estiveram presentes na Praça Rui Barbosa, na Praça Santos Andrade, na linha de ônibus Santa Cândida Caponraso e no Terminal do Guadalupe, de onde saem os ônibus que fazem conexão com a região metropolitana de Curitiba. E foi este o espaço escolhido pelos alunos do Programa de Pós-Graduação em Geografia para a realização de uma aula pública. Nesse cenário, que parece que tentam colocar a universidade contra a sociedade, sociedade contra a universidade, é muito importante a gente se aproximar mesmo, e não só nesse momento, que isso fique também como uma lição para a gente, para que em outras oportunidades a gente possa continuar nesse contato com a sociedade para mostrar que realmente as pesquisas que a gente faz, elas são válidas, elas são importantes e essenciais à sociedade. Esta ação procura mobilizar a sociedade em defesa das universidades públicas e integra o calendário organizado pelo UFPR contra os cortes de verbas que atingem a universidade e ameaçam a manutenção do funcionamento pleno da instituição.